E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Aqui é Marcelo Stripoli trazendo mais um vídeo de Windows 10 para todos vocês seguidores do site e canal MSWiki. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar uma novidade presente no Windows 10 Creators, que é o sensor de armazenamento, onde ele automatiza a limpeza de arquivos temporários e também de arquivos que estão na lixeira há mais de 30 dias. Por padrão, esse novo recurso vem desativado e aí eu vou mostrar para vocês aqui como nós ativamos ele, ok? Clicando aqui no botão iniciar, configurações, vamos clicar em sistema, aqui em sistema tem armazenamento, e aqui em armazenamento, vamos ativar exatamente aqui o sensor de armazenamento. Vou clicar aqui em ativar, ok? E clicando aqui em alterar o modo de liberar espaço, ele mostra para mim dois itens que eu tenho neste primeiro momento, que é a exclusão de arquivos temporários de aplicativos, tá? Esse item aqui, e arquivos que estão na lixeira há mais de 30 dias. Observe que eu posso, inclusive, fazer essa limpeza agora, ou então, se eu não quiser fazer agora, eu deixando ativado, ele vai fazer isso de modo periódico, conforme minha utilização. Uma das limitações desse novo recurso é que você não consegue ver quais são esses arquivos que ele está excluindo, né? Que ele está limpando, mas você pode ativar ou desativar essas duas opções que estão disponíveis nesse primeiro momento. É interessante justamente para que você não carregue muita sujeira no computador, muitos arquivos temporários, ou até mesmo arquivos que estão na lixeira, que de repente você esquece de limpar. Então, ativando essa opção, você vai garantir que essa limpeza seja feita de maneira automatizada. É isso que eu queria compartilhar para vocês com esse novo recurso, chamado sensor de armazenamento, que está presente no Windows 10 Creators. Como que você faz para ver se o seu Windows 10 já é a versão Creators? Simples, tá? Botão direito de iniciar, vem aqui em executar e digita esse comando aqui, winver. Vou dar um ok. Observem aqui a versão 17.03. Essa é a versão que identifica que você está utilizando o Windows 10 Creators, que é o update que a Microsoft disponibilizou em março desse ano de 2017. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado. Tchau! Tchau! Obrigado.